Calma, 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 movimento, movimento, movimento. movimento, tesouro, 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 registro, registro. Tímido, tímido, tímido. Apesar, apesar. Apesar, apesar. Gritar, gritar. 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 Amigáveis. 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 Museu. 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 Rápido. 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 Calma. 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 Movimento. Movimento. Tesouro. Tesouro. Registro. 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 Tímido. Tímido. Apesar. 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 Gritar. Gritar. Amigáveis. Amigáveis. Museu. Museu. Rápido. Rápido. Espirrar. 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 Espirrar Cansado 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 Entrar 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 Estúpido 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 Gosto 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 Através 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Varreres 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 Dimit 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 Muito 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 Espirrar Espirrar Cansado Cansado Entrar Entrar Estúpido Estúpido Gosto 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 Através 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 Dimit 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 Muito 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 Quer 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 Ilha 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 Dentro 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 Estilista 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 Restaurar 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 Castelo 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 Morto 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 Aceita 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 Engenheiro 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 Escapar 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 Quer Quer Ilha 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 Dentro 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 Estilista 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 Restaurar 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 Castelo 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 Morto 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 Aceita 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 Engenheiro 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 Escapar 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 Caminhava 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 Deve 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 Teatro 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 Scenarium 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 Pausa. 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 Cronograma. 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 Vista. 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 Durante. 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 Em lobro. Em lobro. Em lobro. Em lobro. Juntos. 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 Caminhava. Caminhava. Dev. Dev. Teatro. Teatro. Cenário. Cenário. Pausa. Pausa. Cronograma. Cronograma. Lista. Lista. Durante. Durante. Em dobro, em dobro, juntos, juntos, próprio, próprio, próprio. Perigoso, 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 perigoso. Frequentemente. Frequentemente. Rapidamente. 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 Rapidamente Outro 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Legal 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 Mau 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 Inteligente 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 Viagem 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 Próprio Próprio Perigoso Perigoso Frequentemente Frequentemente Rapidamente Rapidamente Outro Outro Desde há Desde há Desde há Legal 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 Mau Mau Inteligente 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 Viagem 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 Lágrima 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 Certo 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 Remédio 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 Show 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 Vezibol 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 já ao lado ao lado ao lado ao lado trancar 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 introduzir 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 rachar 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 lágrima lágrima certo certo remédio 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 chão chão vesebol 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 já 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 ao lado ao lado ao lado trancar 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 introduzir introduzir rachar 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 contagem 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 língua 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 lenço 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 Tor Ruz 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 Minguei 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 Emparar 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 Explicar 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 Chato 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 Confiar em Confiar em Confiar em Contagem Contagem Língua Língua Lenço Lenço Tor Tor Ruz Ruz Ninguém Ninguém Empurrar Empurrar Explicar Explicar Chato Chato Confiar em Confiar em Ocultar 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 Espero um Óleo Óleo Espanhar 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 Pérez 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 Máquina Banheiro 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 Crize 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 Também Ocultar Ocultar Interessante 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 Espero um Espero um Óleo Óleo Espalhar 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 Banheiro. Corrigir. Corrigir. Também. Também. Pressa. 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 Conter. 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 Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Parulhento. 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 Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Tal. 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 Tal Basquetebol 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 Cuidado 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 Forma 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 Salve 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 Pressa Pressa Conter Conter Cuçar Arranhão Parulhento 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 Alguma coisa Alguma coisa Tal 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 Basquetebol 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 Cuidado Cuidado Forma 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 Salve 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 Colheita 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 Continuar 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 Prémio. Prémio. Crio. 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 Acordado. 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 Criança. 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 Sobre. 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 Consertar 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 Flar 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 Manter 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 Colheita Colheita Continuar Continuar Prémio Prémio Criu Criu Acordado Acordado Criança Criança Sobre 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 Consertar Consertar Flar 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 Manter 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 Grau 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 Louco Louco ocu louco lowko Spec two educator Exceto Exceto Cozinha 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 Hábito 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 Oceano 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 Mercado Oceano 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 De praia De praia De praia De praia Capaz 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 Geral 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 Grau Grau Louco Louco Exceto Exceto Cozinha Cozinha Hábito Hábito Oceano Oceano Mercado Mercado De praia De praia Capaz Capaz Geral 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 Envergonhado 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 Troca 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 Descasca 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 Delicioso Galicioso 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 Araia 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 Amendoi 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 Voa 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 Quadrinho 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 Difícil 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 Sétimo 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 Envergonhado 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 Troca Troca Descasca Descasca Delicioso 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 Areia Areia Amendoi 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 Sétimo, Sétimo, Agência dos Correios, Agência dos Correios, Agência dos Correios, Agência dos Correios, Unha 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 Até 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 Balanço 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 Atrás 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 Esperar 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 Sujeito 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 Trabalhos 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 Empresa 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 Passar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Unha Até Até Balanço Balanço Atrás Atrás Esperar Esperar Sujeito Sujeito Trabalhos Trabalhos Empresa Empresa Passar Passar Lançar 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 Rosa. Brilho. 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 Sombrio. 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 Maravilha. 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 Ainda. 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 Acidente. 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 Acrevitam. 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 Croa. 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 Silencioso. 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 Lançar. Lançar Rosa Rosa Brilho Brilho Sombrio Sombrio Maravilha 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 Ainda Ainda Acidente Acidente Acreditam Acreditam Croa Croa Silencioso 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 Selva 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 Friado 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 Pint 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 Lava Lava Nava Nava Lava Tornar-se 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 Grav 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 Parábens 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 Chinês 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 Preenchir 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 Moderno 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 Selva Selva Friado 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 Pente 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 Nada Nada Tornar E Tornar-se Tornar-se Greve Greve Parábens Parábens Chinês Chinês Preencher Preencher Moderno Moderno Em breve Em breve Em breve Encontrar 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 Venda 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 Tamanho 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 Diligente 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 Açul 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 Assim, mente, 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 diferença, diferença. RECIOSO 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 Mordida 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 Em breve Em breve Encontrar Venda Venda Tamanho Tamanho Diligente Diligente Assim Assim Mente 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 Diferença 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 RECIOSO RECIOSO Mordida Mordida Senhor 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 Aldeia 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 Estranho 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 Escolher 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 País 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 Solgave 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 Ficar de pé 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 Copia de Copiad 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 Que 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 Tonte 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 Senhor Senhor Aldeia Estranho Estranho Escolher Escolher País País Salgado Salgado Ficar de pé Ficar de pé Cópia de Cópia de Cópia de Que Que Tonte Tonte Azidar 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 Dormir 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 De várias De várias De várias De várias Cresceres 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 Lavanderia Ignorar 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 Guarda-chuva 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 Classe 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 Dedo 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 Cola 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 Acidar 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 De várias De várias De várias Cresceres 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 Lavanderia Lavanderia Ignorar 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 Guarda-chuva 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 Classe Classe Dedo Dedo Cola Cola Exposição 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 Milagre 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 Bolha 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 Grusseiro 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 Globo 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 Ódion 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 Passado 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 Ódion 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 Útil Exposição Exposição Milagre Milagre Bolha Bolha Grosseiro Globo Ódio Ódio Táxi Táxi Passado Passado Banho Banho Útil Útil Metade 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 Visão 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 Partida 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 Ambos 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 Apreciar 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 Porquê 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 Porque é Trimestre 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 Golpe 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 Permitir 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 Objetivo 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 Metade Metade Visão Visão Partida Partida Ambos Ambos Apreciar 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 Porquê Porquê Trimestre 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 Golpe 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 Permitir Permitir Objetivo Objetivo Ic 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 Ler 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 Culpa 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 Delta Gatinho 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 Qualquer 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 Bravo 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 Estrangeiro-me 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 Quadra 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 Saco 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 Lagoa 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 Ler Ler Culpa Culpa Gatinho 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 Qualquer Qualquer Bravo 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 Estrangeiro-me 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 Quadra Quadra Saco 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 Lagoa 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente cedo 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 qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa aranha 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 helicóptero 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 precisar 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 importante 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 OUVIR 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 BAIXO 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 PAREDE 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE CEDO CEDO QUALQUER PESSOA QUALQUER PESSOA ARANHA ARANHA HELICOPTRO 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 PRECISAR PRECISAR IMPORTANTE 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 OUVIR IMPORTANTE 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 Parede Puxar 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 Junte-se 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 Privado 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Estação 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 Pensar 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 Doce Sexto 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 Gileia 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 Pasta de dentes PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PUXAR PUXAR JUNTE-SE JUNTE-SE PRIVADO PEDIR DESCULPAS PEDIR DESCULPAS ESTAÇÃO PENSAR DOCE DOCE SEIS TU SEIS TU GELÉA PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES LADRA-O 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 Peça 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 Retorna 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 Brilhante 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 Dicionário 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 Diariamente 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 Pegue 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 Passatempo 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 Do que? Do que? Ladra-o. Ladra-o. Sempre. Sempre. Peça. Peça. Retorna. Retorna. Brilhante. Brilhante. Dicionário. Dicionário. Diariamente. Diariamente. Pegue. Pegue. Passatempo. Passatempo. Cidade. 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 Dividir. 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 Guia 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 Saw 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 Zéju 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 Costa 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 Em medida Em medida Em medida Em medida Grama 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 Primeiro 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 Alto 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 Cidade Cidade Dividir Dividir Guia Guia Só Só Desejo Desajo Costa 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 A medida A medida Grama Grama Primeiro 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 Alto 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 Co Nút Primeiro Desjá Nút 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 Por sorte Lago 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 Assustado 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 Compreendo 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 Compreendo. De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. Trabalhos. 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 Sangue. 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 Somente. 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 Construir. 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 Universidade. Universidade. Por sorte. Por sorte. Lago. Lago. Assustado. Assustado. Compreendo. Compreendo. De qualquer forma. De qualquer forma. Trabalhos. Trabalho. Trabalho. Sangue. Sangue. Somente. Somente. Construir. Construir. Conhecer. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira Décima primeira Cultar 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 Poeira 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 Comparecer 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 Além disso Além disso Além disso Mais distante Mais distante Mais distante Nós 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 Encontro 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 Abraço 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 Conhecer conhecê-se Décima Primeira Décima Primeira Décima Cultar 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 Comparecer Além disso Além disso Mais distante Mais distante Nós Nós Encontro Encontro Abraço Abraço Momento 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 Maneira 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 Causa 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Significar 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 Placa 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 Contra 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 Excitares 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 Oitavo 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 Prática 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 Momento Momento Maneira Maneira Causa Causa Algum lugar Algum lugar Significar 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 Placa Placa Contra 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 Excitares Excitares Oitavo Oitavo Prática 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 Armario de roupa 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 Porquê? 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 Linha. 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 Segue. 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 Tosse. 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 Rico. 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 Medo. 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 Vizinho. 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 Pertencer. 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 Milhares. 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 Armário de roupa. Armário de roupa. Porquê. Porquê. Linha. Linha. Segue. Segue. Tosse. 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 Rico. Rico. Medo. Medo. Vizinho. Vizinho. Pertencer. Pertencer. Milhares. Milhares. Leva. 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 Lado fora. Lado fora. Lado fora. Lado fora. Confortável. 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 Gastar. 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 Lobo. 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 Terrível. 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 Qualquer coisa. Casar. 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 Chateado. 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 Frustrar. 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 Leva. Lado fora. Lado fora. Confortável. Confortável. Gastar. Gastar. Lobo. Lobo. Terrível. Terrível. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Casar. Casar. Chateado. Chateado. Frustrar. Frustrar. Graduado. 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 Senhorita. 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 Entre. 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 Falha. 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 Ambulância. 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 Acima. Acima. Acima Acima Seu 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 Entrada 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 Ciência 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 Pesado 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 Graduado Graduado Senhorita Senhorita Entre Entre Falha 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 Ambulância 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 Acima Acima Seu 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 Entrada 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 Ciência Ciência Comynha Dessir Pesado Pesado Público 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 Computador 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 Mesa 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 Amarbo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Devo 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 Bastante 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 Nervoso 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 Presente 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Público Público Computador Computador Mesa 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 Amarbo 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 Muito pequeno Muito pequeno Devo 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 Bastante 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 Nervoso 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 Presente 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 Por aí Por aí Por aí Aventura 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 Ordem 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 Honesto 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Campo 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 Favorito 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 Machucar 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 Chedrez 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 Perfeito 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 Filme 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 Aventura Aventura Ordem Ordem Honesto Honesto Por favor Por favor Campo Campo Favorito Favorito Machucar Machucar Xadrez Xadrez Perfeito Perfeito Filme Filme Sei 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 Desenhar 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 Paz 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 Estante 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 Aluno 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 Maio 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 Reclamar 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 Moçaria Moçaria Mociaria 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 Deitar 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 Garagem 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 Sem Sem Desenhar Desenhar Paz Paz Estante Estante Aluno Aluno Meio Meio Reclamar Reclamar Morciaria Morciaria Deitar Deitar Garagem Garagem Dinheiro 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 Claramente 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 Círculo 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 Compartilhar 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 Espaço 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 Poderia 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 Barato 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Expressar 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 Par 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 Dinheiro Dinheiro Claramente Claramente Círculo Círculo Compartilhar Compartilhar Espaço Espaço Poderia Poderia Barato Desenho animado Desenho animado Expressar Expressar Par Par Capitão 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 Trazer 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 Palácio 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 Impostar 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 Anjo 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 Conforme 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 Meção 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 Vai 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 Confundir 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 Capitão Capitão Trazer Trazer Palácio Palácio Emprestar Emprestar Anjo Anjo Solo Solo Conforme Conforme Menção Menção Vai 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 Confundir Confundir História 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 Oposto 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Isto 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 Contar 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 Crida 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 Jornal 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 Vestem 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 Grande 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 Deixai 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 História História Oposto Faixa de pedestre Faixa de pedestre Isto Isto Contar 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 Querida 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 Jornal Jornal Vestem 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 Grande Deixai 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 Segundo 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 Fraze 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 Com 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 Um 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 Com Um Respeito 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 dor dor recusar 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 mover 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 batata 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 segundo segundo caverna caverna frase frase suave suave com um ouro com um ouro respeito 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 dor 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 recusar 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 mover 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 batata batata Servir Ensolearado 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 Osso 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 Secum 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 Século Esqueço 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 Discutir 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 Solitário 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 Tiro 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 Famoso 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 A maioria A maioria A maioria A maioria A maioria Servir 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 Ensolearado Ensolearado Osso Osso Século 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 Esqueço Esqueço Descutir Discutir Solitário Solitário Tiro Tiro Famoso Famoso A maioria há A maioria há Cava 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 Favor 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 Arrumado 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 escalar 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 dar 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 gravata 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 restejar restjar 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 ons ons onze onze Quarto 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 Maio 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 Cava Cava Favor Favor Arrumado Arrumado Escalar Escalar Dar Dar Gravata Gravata Restejar 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 Onze Onze Quarto Quarto Maio Maio Arreparar 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 Preguiçoso 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 Pecoz 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 Dord-cabeça 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 Degrau Dord-cabeça 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 Febre 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 Coragem 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 Perdoar 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 A faculdade A faculdade A faculdade Faculdade Reparar Reparar Preguiçoso Preguiçoso Pecote Pecote Dor de cabeça Dor de cabeça Negrau Negrau Levantar Levantar Febre Coragem 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 Perdoar Perdoar Faculdade Faculdade Fornecem 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 O O O O Dinosaura 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 Gano Ganho, 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 ganho. Avise prévio, avise prévio, avise prévio, avise prévio. Pessoa, pessoa, pessoa. Dor de estômago, dor de estômago, dor de estômago. Dor de estômago, discurso, discurso, discurso. Casal, casal, casal. Lidar com, lidar com, lidar com, lidar com. Fornecem, fornecem. O, o, dinossauro. Dinossauro. Ganho, ganho. Avise prévio, avise prévio. Pessoa, pessoa, dor de estômago. Dor de estômago, discurso, discurso. Casal, casal. Casal. Lidar com, lidar com. Vários. 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 Ensinar. Ensinar 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Tradicional 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 Valioso 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 Poema 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 Academia 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 Martelo 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 Vela 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 Contundente 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 Vários 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 Ensinar 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Tradicional 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 Valioso Valioso Meia Coensifying både Tão Outro Tão e Quizás Dorada Vela Vela Contundente Contundente Estes 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 Preferires 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 Qual 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Corrida 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 Diferente 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 Vida 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 Problema 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 Março 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 Nunca 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 Estes Estes Preferir Preferir Qual Qual Duas vezes Duas vezes Corrida Corrida Diferente Diferente Vida Vida Problema Problema Março 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 Nunca Nunca Março 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 O que é isso?